fala pesado beleza gente é a roçadeira na caixa é o açaí do escapamento elas são aqui ó mas vive entupindo cara o que que eu geralmente nas aqui da minha família que tem bastante eu abro aqui pega uma broca 10 e faço um furo aqui e fecha aqui bato aqui é dá muita carbonização é difícil de sair a expulsão dos gases da queima então aumenta esse buraco aqui nós vamos ver na caixa esse modelo novinho que veio aqui que eu tô terminei de montar aqui ó o escapamento dele ali ó o escapamento já em baixa já é com abertura igual as demais geralmente em cima né mas essa vem mais embaixo então bastante interessante então o problema das roçadeiras que vem tupindo o carburador excessivamente a gente abre um buraco assim naquele caso nem necessita a que viu da partida aquela que eu tô ali pra vocês verem ainda bem silenciosa E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí